Porto Alegre, uma das principais capitais do país, e um dos maiores índices de câncer de mama. Tô bem na foto, né? Se diagnosticado ainda no início, o câncer de mama tem 95% de chance de cura. Meninas, querem participar? Tirar um fotinho para a campanha da Manuela, da luta contra o câncer. Na luta contra o câncer de mama, chegou a hora da autoestima, da atitude, da mulher. Tchau. 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 Tchau.